Oi gente, eu sou a Toya e eu sou a Maria Clara e bem-vindos a nossa rotina secreta da noite! E para a nossa rotina da noite a gente vai precisar de pijama, se quer, uma vela e comida. Gente, vim até o final do vídeo que a gente vai revelar o nosso segredo da nossa rotina da noite, né? E também não esquece de deixar aí o seu like, se inscreve, ativa o YouTube com os amigos, passa lá no canal do MaricariJC. Gente, o que ela tá fazendo ali? Tá tendo uma tendinagem. Então, bora lá começar essa rotina da noite. Vamos colocar nosso pijama? Vamos! Estamos prontas para o skin care! Vamos preparar para fazer o skin care! Slay my sister! Gente, eu vou colocar essa rosinha que combina com o meu pijama, eu vou colocar esse aí que a gente fica com o que a gente combina, né? Amiga, you look amazing! Por que que o meu fica assim? Gente, o meu tá manchado, né? Por que que o meu fica assim? Ah, foi! Ah, agora foi o meu. Tá erradou. Tá bom, vamos lá começar. Gente, aí primeiro vamos começar com as máscaras de animal, gente. Essa é a melhor parte das máscaras, olha. Vem! Gente, então, aqui tem três máscaras de sereia, de unicórnio e de onça. Acho que é onça. Onça é sereia. Tigre, não. Gente, sei lá. Gente, é um bicho. Esse bicho aí é um dos bichos mais rápidos do mundo. Agora a Maria tem três aí para mostrar. Uma calda, uma lhama e... E esse bicho que é no seu nome. Acho que é assim. Eu acho que era assim, lá. É. Gente, então, a Maria Clara vai escolher uma primeiro, vai. Tá, gente, eu escolhi essa aqui da Chita. Hum, eu vou escolher essa aqui de sereia, combina um pouquinho com a minha roupa, tipo, rosa e roxo, né? Então, essas vamos guardar. Vamos lá. Tá, vamos abrir, gente. Eu nunca usei uma máscara. Eu já usei máscara, mas, tipo, nunca tem um animal, né? Animal não, né? Porque esse dia não é um animal. Um bichinho, né? Vamos ver. Com bichinho, né? Hum, vamos ver. Gente, eu sou muito... Muito gosmeta? É. Wow, gente. Peraí, então, eu vou abrir aqui. Gente, isso é certo? Parece que eu vou rasgar. Eu tenho medo de rasgar. Isso é muito interessante. Gente, o que... Ah, aqui o outro lado. Ai, que cozinhar. Gente, eu trai onde... Olha, gente. Não parece que eu furei a minha pesada. Que frio. Meu nariz não quer sair, gente. Meu nariz não quer sair. Buraco do nariz não quer sair. Gente, eu coloquei a minha e tá congelando. Uh, uh, uh. Uh, uh. Gente, olha, espere aí. Eu tenho que consertar aqui. Não posso aqui. Isso, tá... Uh. Um de lado, mas depois você vai conseguir, menina. Peraí, eu acho que você vai ver, então. Eu sei que eu faço o RAR. É. Agora a gente tem que esperar 10 minutos, aí depois a gente tira. É 15? É 15? Ah, 15 a 20. Então é 15 a 20. Vamos fazer 15, né? Miga, enquanto ele espera, quer curtir uma música? Vamos! Tchau. 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 Miga, eu acho que agora deu uns 15 minutos. Vamos lá tirar a máscara? Vamos! Gente, agora a gente vai tirar a máscara e lavar nosso rosto. Perdão. Isso é gelatinho. Não, meu rosto parece que ainda tem, tipo, o líquido disso. Espera, eu vou apertar aqui pra ver o que tem de resto. Isso é muito sensatório. Porque você não tem de resto. Aqui tem de resto. Hahahaha. Ufff. Música 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 Tá, gente, enquanto ela tá passando na roça dela, eu vou chamando o meu. Nossa, gente, tá trocando uma molha. Nossa Eu vou colocar água quentinha aqui Então vou esperar esquentar um pouquinho Agora a gente vai gravar É, a gente vai gravar Agora a gente vai molhar o nosso rosto Você tá me olhando pra trás, gente? Gente, a gente vai fazer essa lip mask Que é bem assim Você puxa aqui e aí vai vir o que você passa aqui Eu já usei isso daqui umas vezes, né? Um pouquinho, mas depois você acostuma Vamos lá, agora é a primeira vez dela Eu tava face time com ela Meu Deus, tem pelo da Kenny Olha aí Aí gente, depois é transparente Você coloca um pouquinho no seu dedo Vai ser Meu Deus Poxa Nossa, gente, tem aqui Minha garganta fica meio ostra I burned Água Água Tem que pegar água Miga, eu falando que tá muito as quinto E eu colocando mais, né? Hoje eu vou levar Meu Deus, amiga Não acredito Gente, agora a gente vai passar isso aqui Que é tipo um ice globe com glitter dentro Que é geladinho É muito bonito, gente E tipo, eu tenho um líquido dentro Que tá muito geladinho Que eu deixei na minha geladeirinha o dia inteiro O quê? Tá muito gelado ou o sul? É, do lado Isso que é divertido Tem que ficar se cair e queda, né? Mas é muito bonito Olha isso Tá vendo porque não? Ah, muito Agora a gente vai hidratar nossos pés O que é isso, gente? Oh, não Minha garganta tem ovins Aí tem um pouquinho de água Ai, gente, peraí Que ovins aqui com ovo e mexendo o pé, né? É bem dessa forma De bem do lado Parece uma jelly Não é um círculo perfeito? Tipo, é um pouquinho diferente Não sei se dá pra vocês verem Mas é um pouquinho diferente É, olha gente É esse aqui, ó Peraí Esse aqui dá pra ver que é mais diferente Parece uma jelly Os abarões estão meio tontos É, gente Tem um que tá maior do que os armários É, olha Olha esse rosa, gente Ele tá meio Bota a cabeça Peraí, tá bem Gente, fizemos aqui as mini pizzas Agora vamos chegar pra melhor parte Que é roubar Sim Vou roubar No ar do Tereze Hum, não é muito bom Aprovado Gente, a vela aqui já tá acesa E agora a gente vai deitar Vou roubar aqui Pra vela dar um cheirinho bom no quarto, né? Então, boa noite, meninas Boa noite Até amanhã Gente, o segredo da nossa rotina da noite É que quando a minha mãe acha que a gente tá no fim A gente assiste filme Olha Vem Tchau Tchau